Parararara Parararara É que a meu violão O copo, a cerveja, o whisky e o cigarro Hoje eu cada bem Vim me arrefejando O poder do caralho Não sei porquê me ligou Saltado e chorando Caralho e chorando Querendo voltar Eu não me perguntei Esperando O fim é demais Me perguntei De novo Me perguntei Mais uma vez Se eu não me perguntei Mais uma vez Eu quero um bicho a você A culpa é sua Eu tô aqui jogando No erro da rua Me perguntei Só perguntei Eu não quero furar Eu fui doido Eu senti Por acreditar E ainda me amava E agora vai Me perguntei Eu não me amava E nem me sentia No carro A cura da sua vida E hoje eu sou do que? Hoje eu sou do que? Hoje eu sou do passado Pra você Eu vou desistir Pega no violão Pega no violão Ou fazer cerveja O uísque e o cigarro Você é um dono afim, vibre na luz, beijando tudo dentro do carro Você é um dono em dor, de saudade, de chora, do carinho, de amor, querendo lutar Eu não me vejo, me inspirando, ouvi, é demais, me ganhei de novo, que brinca a cara Mais uma vez eu vou, rogo por você, mais uma vez eu quero ouvir você A culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua, me desce aqui sabendo e eu não quero ajuda Eu fui tão inocente, vou acreditar, e a minha amada vai agora falar E da minha cor, é isso que sentia, o meu amor, amor, eu sou o meu E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto